Todo mundo quer saber de lei da atração, não é? Como é que a gente faz para atrair coisa boa para a nossa vida? O vídeo de hoje é sobre esse assunto. Vamos ver o que a gente consegue atrair para a nossa vida ficar cada vez melhor. Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Estes dias aqui, estes vídeos, né gente? Eu estou compartilhando com você Alguns pensamentos e insights que eu tive Durante o último retiro que eu fiz na Tailândia com a Jasmine O retiro do quarto escuro Nove dias e nove noites na escuridão E durante o retiro E durante o retiro, a Jazz, como a gente chama Compartilhou com a gente um pouco das suas próprias experiências, né? E ela contou que como todo mundo nesse planeta Ela também passou por fases difíceis na vida Todo mundo passa E no caso dela Foi há muitos anos Ela perdeu o emprego A pessoa que ela amava Saiu da vida dela E ela se descobriu doente Com câncer Deitada numa cama em casa E o dinheiro acabando Imagina, né? A gente passa por situações difíceis na vida E todas as situações, no fundo, no fundo São bênçãos Porque elas vêm para nos ensinar algo No caso da Jasmine Ela contou para a gente Que o ensinamento que ela recebeu Foi que ela estava nessa condição E de repente ela começou a conversar com Deus Como é que eu faço para sair disso Quando ela recebeu a informação Através de um insight Através de algo que ela ouviu do mundo espiritual Que diz para ela assim Você precisa começar a ser grata Por qualquer coisa Veja o que tem de bom na sua vida nesse momento Mesmo nessa situação Imagina, né? A gente lá numa situação difícil como essa Ela também teve dificuldade De encontrar de fato a gratidão Mas começou, né? E ela contou assim para a gente Ah, então eu falei Sou grata pelo sol brilhando lá fora Sou grata pela minha cama aqui macia e quentinha Mas, de fato Não tinha gratidão nenhuma Era só algo que ela estava pensando Até o momento, né? Depois de muito Sou grata, sou grata E não era grata de verdade Uma das filhas dela chegou E abraçou com ternura E disse Mãe, você é uma guerreira Estou orgulhosa de você Que você está aí lutando E quando a filha fez isso Ela, de fato, sentiu a gratidão E disse Pai, eu sou grata Pelas minhas filhas E o sentimento veio E a partir daí Outras gratidões chegaram E muita coisa aconteceu Ela acabou saindo Desse estado Que ela se encontrava Dessa dificuldade Com o aprendizado Do sentimento de gratidão Por qualquer coisa boa Que tinha na vida dela Naquele momento Muito bem Isso que a Jasmine Compartilhou com a gente Me colocou para pensar também Também a respeito Das coisas que eu sou grata Mas o que de fato Me chamou a atenção É que a gente Fala tanto De pensamento positivo A gente fala Que a gente tem que mudar O mindset Pensar positivamente Mas, na verdade As experiências da vida Não são atraídas Por aquilo que a gente pensa Porque pensar A gente pensa, né? Eu quero ter mais dinheiro Eu quero ter saúde Eu quero encontrar O amor da minha vida A gente consegue pensar Nas coisas boas Que a gente quer Mas A atração, de fato As experiências da vida Chegam para a gente Não por aquilo Que a gente pensa A tal da lei Da atração Funciona Através daquilo Que a gente sente Então, o importante É transformar aqui, olha Porque as emoções Atraem As experiências da vida E mesmo lá na Tailândia A gente estava Num local muito bonito Uma espécie de spa Da medicina chinesa Chamada Tao Garden E essa tradição da China Diz que a energia Ou o Qi Segue o pensamento Eles falam muito isso A energia segue o pensamento Mas aí eu parei para pensar, né? Nisso que a Jasmine Compartilhou com a gente A energia De fato Segue As nossas emoções E as emoções Seguem os pensamentos Muitas vezes até A pessoa consegue perceber O que está sentindo Ah, estou me sentindo ansioso Estou me sentindo triste Estou me sentindo isso e aquilo E até é difícil Perceber Qual é o pensamento Que está conduzindo Essa emoção Mas na verdade Ela existe Eu costumo dizer, né? Que a mente É como você ter Uma TV a cabo Com 200 canais É como ter uma Netflix Infinita Porque ela apresenta Para a gente Um filme Atrás do outro E da mesma forma Como quando a gente Assiste um filme A gente se emociona Sem perceber Porque a gente está Seguindo aquela história Na mente também Tem um filme passando E a emoção Acontece De acordo A história Que você se conta Na cabeça Então sim É importante Modificar o mindset Porque Por conta Do que está acontecendo Aqui As suas emoções Vão seguir Essa história Então a energia Vai seguir A emoção E a energia Vai atrair As experiências Para a sua vida A pergunta Que fica Então deve ser Puxa Como é que eu faço Para modificar Aqui E ter emoções Positivas Que vão atrair Para a minha vida Algo de bom Eu vejo Dois caminhos Um caminho É de fato Começar a transformar O seu mindset Começar a transformar O que você pensa E ter a esperança A expectativa Que de tanto Você insistir Nisso aqui As suas emoções Mais dia Menos dia Vão seguir Esse pensamento De verdade Um outro caminho É de fato Cultivar As emoções Positivas O que é Que te faz Feliz O que é Que te traz De verdade O sentimento De gratidão De bem estar De compartilhar De felicidade O que te traz Isso Em geral São coisas Simples Não são Grandes coisas Na vida São coisas Como o abraço Que a filha Da Jasmine Deu nela Ou talvez Seja Um almoço Em família Ou talvez Seja Aquela amiga Com quem você Toma um café De vez em quando E conversa Coisas simples Em geral Nos trazem Esse sentimento De gratidão De bem estar De Puxa O mundo É um lugar bom Para se viver E quando a gente Sente isso Mais disso Chega para nós Então aqui Eu vou deixar Para encerrar Esse vídeo Uma das frases Da Jasmine Para nos ajudar A modificar o pensamento É uma frase Que busca Atrair para você Relacionamentos Harmoniosos E essa frase é Eu existo Em relacionamentos Harmoniosos E felizes De mútuo benefício Para mim E para todos Os envolvidos Então é Eu existo Em relacionamentos Harmoniosos Olha que bacana Então se a gente Cultivar esse pensamento Para mim Eu sinto que funciona Eu já começo A sentir O quanto eu existo Nesses relacionamentos E então Estes relacionamentos Chegam a mim Porque a energia Segue o que eu sinto E além disso Você pode cultivar As coisas que te fazem Felizes E com bem-estar No mundo Muito bem Mais uma vez Eu te convido Se você não é assinante Do canal A assinar O nosso canal Ser Felicidade Encontrando caminhos Para a sua felicidade Acione o sininho De notificação Para você ser Sempre Acionado Quando a gente Lançar um novo vídeo Dá um gostei No vídeo Para mim E deixe para mim Seu comentário Se você quiser Receber mais informações Sobre os meus eventos Presenciais E outras coisas Que eu lanço Como e-books E palestras Deixe aqui No descritivo Do vídeo Você clica aí E você vai ser Direcionado ao meu site E você deixa O seu contato Para mim Para a gente Entrar em contato Com você Um beijo